Bom gente, aqui é o Lucas e hoje eu vou fazer um vídeo sobre o capítulo do amor, 1 Coríntios capítulo 13, mas que para alguns é o capítulo sobre caridade. E existe essa divergência entre se a tradução correta seria amor segundo as traduções evangélicas ou caridade segundo as versões católicas. Aqui a gente vai analisar um pouco sobre isso rapidamente e também ver o porquê que algumas traduzem de um jeito e outras traduzem de outro. Todo mundo deve conhecer esse capítulo, é muito conhecido, até gente que não conhece a Bíblia conhece esse capítulo, mas vamos dar uma lida nele. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue ao meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, é amor bondoso, não inveja, não se mandoria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. E aí Paulo continua, você pode ler lá todo o capítulo 13 de 1 Coríntios e você vai ver todo o capítulo inteiro, Paulo falando sobre o amor. E aqui vamos só ler esses primeiros versos, mas para fazer um vídeo mais rápido, mas você pode conferir tudo no contexto. Agora, por que a tradução certa seria amor? Porque a palavra no grego que existe nesse capítulo, em todas as ocorrências do termo amor, aqui transliterado para o português, é ágape no grego. E ágape, como o padre Marcelo Rossi, inclusive, já sabe muito bem, significa amor. Ele, inclusive, tem um livro com esse título e ele diz no livro que ágape significa amor. Então, muitas pessoas, inclusive, que não sabem grego, mas já ouviram falar sobre ágape, sabem que ágape significa amor. O grego tem três palavras para amor e ágape é a palavra do nosso amor para compróximo. Isso é muito fácil de se comprovar pelo grego, inclusive, se a gente for para a concordância de Strong, que é o léxico do grego mais reconhecido e mais usado, tanto por católicos como por protestantes, você vê lá que significa amor fraterno, de irmão, afeição, boa vontade, amor, benevolência, ou banquete de amor. Então, é o termo grego usado em muitas ocorrentes na Bíblia. A gente está aqui com o versículo, no original grego, e eu sublinhei a palavra ágape ali. E a gente vê aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, o link que remete a todas as ocorrências de ágape no grego. Tem 116 ocorrências no Novo Testamento, e você pode ver aqui, eu não vou ler todas as 116, obviamente, porque senão ficaria um vídeo gigantesco, não é a intenção, mas você pode ver aqui, todas as 116, 100% delas, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma divergência, significa amor. E todas as vezes que a palavra amor aparece na Bíblia, nesse sentido, ela é a palavra ágape que aparece. E aqui vou usar alguns versículos, e bíblico só para esclarecer esse ponto, João capítulo 15, versículo 10, diz, se vocês obedeceram meus mandamentos, Jesus falando, permaneceram no meu amor, aqui a ágape que aparece, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu pai, em seu amor, ágape de novo, permaneço. Não seria muito lógico você traduzir esse versículo aqui, por permanecerão na minha caridade, ou em sua caridade permanecerão, não teria sentido, porque ágape significa amor. Romanos capítulo 5, versículo 5, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor, ágape no grego, em nossos corações, por meio do seu Espírito Santo, que ele nos concedeu. Novamente, não faria muito sentido traduzir aqui, derramou a sua caridade em nossos corações. Alguns capítulos adiante, a gente vai lá para Romanos 8, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor, ágape, de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais uma vez, seria estranho traduzir, nada nos separará da caridade de Deus. Inclusive, as Bíblias Católicas traduzem por amor esses versículos. Mas, quando a mesma palavra ágape aparece lá em 1 Coríntios capítulo 13, aí elas decidem traduzir, erroneamente, na minha opinião, por caridade. 1 Coríntios capítulo 4, aliás, 1 João capítulo 4, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aqui, ágape aparece nas duas ocasiões, e mais uma vez, não faria sentido traduzir, por exemplo, quem não, caridade, não conhece a Deus, porque é Deus a caridade. Não ficaria muito lógico, mais uma vez, é amor, que é a tradução mais consistente, mais coerente com o capítulo. E, o último versículo que eu selecionei aqui, Apocalipse capítulo 2, verso 4, contra você, porém, tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Mais uma vez, não faria muito sentido, aqui, ágape, que aparece de novo no grego, você pode ir lá, no grego, eu vou deixar aqui o link na descrição, da concordância de Strong, onde você pode ir no grego, confirmar aí que é ágape, que aparece em todas as ocasiões, e também não faria sentido você colocar ali, você abandonou a sua primeira caridade, seria uma tradução bastante esquisita, para dizer pouco. E, inclusive, existe uma palavra no grego, que pode ser perfeitamente traduzida por caridade, que significa, de acordo com a mesma concordância de Strong, é misericórdia, piedade, é exibida ao dar esmola, caridade, benefícios de si mesmo, doação ao pobre esmola, e, como também está na descrição do vídeo, essa palavra ocorre, né, três vezes no Novo Testamento, e tem esse sentido aí, né, de caridade, da esmola, as outras pessoas. E, essa palavra é bem diferente de ágape, inclusive, não é nem da mesma família de palavras, não é, não está correlacionada, é óbvio que a palavra ágape, amor, ela também inclui a caridade, porque se você ama alguém, e vê se alguém é necessidade, se você tiver condições, você vai fazer boa obra pelo próximo, né, você vai fazer alguma coisa. Agora, a palavra ágape, ela vai muito além, ela é muito mais abrangente, do que apenas a palavra que significa caridade, caridade é a palavra que significa dar esmola, né, basicamente, né, você fazer alguma coisa pelo próximo nesse sentido. Então, inclusive, tem o próprio, é, o próprio capítulo de 1 Coríntios 13, que seria muito estranho você traduzir como caridade, por exemplo, o capítulo 3, no versículo 3, ainda que eu deia aos pobres tudo o que possuo e entregue ao meu corpo para ser queimado, se não eu tiver amor, nada disso me valerá. Vamos traduzir por caridade aqui, ainda que eu deia aos pobres tudo o que possuo e entregue ao meu corpo para ser queimado, mas se não tiver caridade, nada disso me valerá. Mas, espera aí, a primeira parte do verso já fala de algo até maior do que caridade, né, porque dar aos pobres tudo o que possui é você fazer a caridade no maior sentido possível, né, porque ninguém realmente dá tudo o que possui. Bom, alguns já fizeram isso, mas são raros os casos de pessoas que dão tudo o que possuem de caridade, né, então, o versículo seria muito estranho, né, se alguém dá tudo aos pobres, ou seja, faz a máxima caridade possível, ainda assim, se não tiver caridade, nada vai ser. Quer dizer, alguém faz caridade, mas se não tiver caridade, não é caridade, não é nada, tipo, é bem estranho isso, né, o versículo é muito mais coerente se você interpretar como sendo amor. Por quê? Porque, como eu falei, amor, ágape, ele é mais amplo do que caridade, ele inclui a caridade, mas ele não se limita apenas a isso, né, alguém pode dar tudo o que possui aos pobres, pode fazer toda a caridade no mundo, mas essa pessoa fazer apenas por motivos egoístas, ou para querer comprar a própria salvação, né, ou qualquer razão do tipo, e não ter amor de verdade pelas outras pessoas, né, às vezes até dar de forma hipócrita, como os fariseus faziam. Então, você ter amor é algo que envolve mais coisa do que apenas fazer caridade, embora, claro, a caridade seja um sintoma de quem tem amor, quem tem amor vai fazer caridade, mas a caridade, ela envolve, mas o amor ágape, ele envolve muito mais do que apenas a caridade. Você pode demonstrar o amor pelas pessoas de muito mais formas, de muito mais maneiras, do que apenas a caridade em si. Inclusive, a sequência dos versículos também, né, mostra isso. O amor é paciente, é bondoso, na inveja não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, tudo bem, até aqui a gente pode até entender o que poderia ser caridade. Mas olha a continuação, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, línguas cessarão, o conhecimento passará. Por que as profecias, línguas e conhecimento passam, mas o amor não? Porque na eternidade, a gente vai continuar amando as outras pessoas, mas a gente não vai ter mais dom de profecia, ou conhecimento, porque essas coisas vão ter se enfim dado na volta de Jesus. Isso não vai mais existir durante a vida eterna. Agora, a caridade, ela vai existir na eternidade? Também não faz sentido, porque todo mundo que vai estar conosco na nova terra, na vida eterna, não vai ter alguém pobre lá para a gente fazer caridade. Todos eles vão ser ricos, porque já vão ser pessoas salvas, vão ser pessoas que vão herdar a vida eterna. Não vai ter alguém pobre no céu que a gente vai precisar fazer caridade, dar esmola. Então, aqui o versículo é coerente quando diz o amor nunca perece, porque a gente vai continuar demonstrando amor para outras pessoas. O amor é uma coisa que vai ser atemporal. Para toda a eternidade, a gente sempre vai existir o amor. Mas a caridade, especificamente, não, porque não vai ter outras pessoas que sejam pobres para que a gente precise dar esmola ou fazer caridade dessa maneira. Então, o contexto de 1 Coríntios 13, ele está falando de algo maior do que a caridade apenas. Ele está falando do amor, como eu falei, do amor ágape, não apenas de caridade. Então, aí vem a grande questão. Por que, então, se é tão claro isso, se o grego não desiste, as outras ocorrências, o termo ágape no Novo Testamento nos mostra isso, se o próprio contexto, do dia 1 Coríntios 13, nos mostra isso, por que as versões católicas insistem em inverter por caridade e não por amor? A verdade, a resposta disso é extremamente simples, porque elas não traduzem do original grego, elas traduzem da vulgata, a vulgata latina que Jerônimo escreveu ali entre o final do quarto século e início do quinto século. E Jerônimo escreveu em latim, obviamente, ele fez a tradução do grego para o latim, só que toda tradução é falha e Jerônimo errou em alguns textos. Esse é um dos erros que ele cometeu, ele inverteu por caritas, que seria a caridade. Então, as versões católicas, ao traduzirem do latim de Jerônimo e não do original grego do Novo Testamento, elas acabam incorrendo desse mesmo erro de Jerônimo. Elas acabam traduzindo por caridade quando no grego está lá amor. Então, as versões católicas, elas são uma tradução de tradução, enquanto as versões evangélicas, não todas, mas a grande maioria, elas são tradução direta do original grego. Então, enquanto as versões evangélicas, elas pegam o grego e traduzem para o português, no nosso caso, as versões católicas, elas pegam a vulgata latina, do latim, obviamente, e traduzem para o português, sendo que essa vulgata latina já foi uma tradução do grego. Então, uma tradução de tradução. E quanto mais você faz para a tradução de tradução, de tradução, de tradução, obviamente, a tendência maior é que ocorra mais falhas, que ocorra mais erros, é que você acabe... quanto mais você traduz uma coisa, a tendência maior é de haver mais falhas. Então, quanto mais você fizer uma ligação direta para você dizer está aqui o hebraico, está aqui o grego e vou traduzir direto para o nosso idioma, maior a chance de você não errar. Mesmo assim, existem erros, claro. Mas quando você faz uma tradução de outra tradução, quando você não recorre às fontes primárias, a chance de você errar, ou seja, de você repetir os erros daquele tradutor e ainda adicionar outros erros seus, acaba sendo maior ainda. E, infelizmente, as versões católicas, já que a Igreja Católica considera a Vulgata Latina a tradução oficial da Igreja Católica, a versão oficial da Bíblia, então, as versões católicas tendem a ser um pouco mais imprecisas do que as traduções evangélicas na maioria dos textos, pelo menos, esses textos polêmicos, porque, justamente, por causa de isso, na tradução de tradução e não uma tradução do original. Então, é basicamente isso, pessoal. Desculpa pelos cachorros latindo aqui no fundo, mas espero que tenha dado para atender o vídeo. Acesse o meu site, que tem todos os materiais lá disponíveis, com muito mais amplitude, com muito mais extensão. E se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda, curta o vídeo, compartilhe, ative o sininho, as notificações e comente se você tiver interesse, que eu respondo todo mundo. Eu respondo mais rapidamente no blog do que aqui, mas aqui eu também vou voltar, pretendo voltar a gravar vídeos, com uma certa continuidade maior, e pelo menos um por semana. E vou também responder aqui os comentários de todo mundo que quiser comentar por aqui. Então, é isso, pessoal. Passo a todos vocês. Estão incríveis. Um abraço e falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho